Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro toda segunda-feira aqui no canal do Tudo Sobre IoT. Você não está me vendo, mas quem está falando com você é Thelma Troise. Excepcionalmente, nessa segunda-feira, não temos o IoT em Foco, porque estamos realizando o evento Connect Tag AI Meets IoT, que é um evento presencial, mas eu fiz questão de comparecer aqui com você para a gente manter essa relação, essa frequência dos nossos encontros de segunda-feira. E, ó, não é menos importante que eu tenho para falar com você do que os temas do IoT em Foco. A gente quer falar sobre a experiência à IoT, essa importância que a gente vem trazendo para vocês de tornar o IoT muito mais poderoso, aplicando a inteligência artificial. Eu vejo que já não tem como separar. Eu adoro essa nomenclatura e convido vocês a conhecerem uma nova oportunidade de aprender praticando. É a experiência à IoT, o novo curso do Tudo Sobre IoT. É uma remodelação do curso Experiência IoT. Quem fez o curso Experiência IoT já aprendeu com a gente praticando. É uma forma de aprendizagem para adultos, para profissionais que já estão no mercado, para profissionais que são especialistas em alguma área do ecossistema, poder entender o ecossistema como um todo, melhorar a sua argumentação, o seu entendimento sobre o negócio, poder ganhar mais experiência para contratar certos, seja profissionais ou fornecedores para a sua organização, para a sua equipe. Vamos lá entender como é que funciona? E, ó, coloca aqui no chat de qual cidade você é, porque esse é um treinamento presencial que eu gostaria de rodar o Brasil. E vamos dar preferência para estar nas cidades de vocês que já acompanham nossa página e que são os nossos seguidores. Nosso objetivo é que essa experiência transforme seus negócios, seus projetos e o futuro profissional. A inteligência artificial para análise de dados massiva de sensores IoT é algo que muitas vezes o profissional não tem a oportunidade de executar antes de entrar no projeto. Até porque, para a gente ter uma rede massiva de dados e sensores e poder aplicar a inteligência artificial, a gente precisa de um certo amadurecimento do nosso projeto. A gente já precisa ter coletado muitos dados. E a gente quer transformar essa compreensão, esse entendimento que você muitas vezes já até tem em outros cursos que você fez teóricos, no que você anda lendo na internet, nos livros que você tem comprado, com os profissionais que você tem conversado, ou mesmo pautas do seu projeto. A gente quer agora mudar o seu jogo, transformar essa compreensão e ação para que você revolucione os seus projetos e a sua carreira com o curso Experiência à IoT. É uma jornada prática, é mais que teoria. A gente quer quebrar as barreiras do convencional e transformar o desafio da IoT em uma oportunidade única. É fato. Precisamos desvendar o potencial oculto dos dados IoT. Não estamos falando simplesmente de coletar os dados, enviar para uma nuvem e colocar aquilo em dashboard. A gente precisa desvendar esse potencial que muitas vezes pode estar oculto nos seus projetos. Quando a gente faz a coleta do IoT, a gente tem o objetivo. Ah, eu estou coletando uma temperatura, por isso que eu estou subindo aquela temperatura para a nuvem. E eu acabo monitorando aquilo para ter um controle, porque o projeto X tem que ter uma variação Y ou Z de temperatura. Só que em todos esses dados que você coleta, tem muito mais informações e que você pode descobrir em sites importantes com essas informações que às vezes não estão sendo trabalhadas. A verdade é que existe uma explosão de dados. Existem alguns fatos, como o que você está vendo agora, onde até 2025, estamos falando de 175 zettabytes. São trilhões de gigabytes. É realmente uma explosão de dados. Parte desses dados já estão na sua organização. Você tem jogado fora? Você tem o seu armazenado? Ou você tem usado o potencial da inteligência artificial para desvendar toda a informação oculta nesses dados que os seus dispositivos IoT estão coletando? Bom, existe um outro desafio crescente, que os dispositivos IoT, sensoriados, as câmeras, os rastreadores e também as telas inteligentes, como os nossos tablets, os nossos computadores, os nossos celulares, qualquer dispositivo conectado, também se encaixa na definição do IoT. E poderosas informações estão lá. E a gente quer abrir a sua mentalidade, o seu conhecimento e te ensinar a desvendar esse potencial. No curso Experiência IoT, onde você vai aprender praticando. Observe, muitas organizações estão entregando o IoT em dashboards, em lindos relatórios com informações, mas eu, Thelma Trois, que acompanho e já acompanhei centenas de projetos no mercado, não dá mais. Não é dashboard que o seu cliente está querendo. Ele está querendo uma facilidade. Porque muitas vezes a gente entrega um dashboard e a responsabilidade é do cliente de ir lá, monitorar, olhar, alertar. Ele tem a informação, mas ele tem que olhar, ele tem uma ação. A gente pode responder o que o cliente está querendo saber na hora sem ele ter que ficar buscando as informações na aplicação web ou naquele relatório sensacional de um Power BI que a sua organização faz. Isso não é mais suficiente para você se destacar no mercado. Está fazendo sentido as informações que você está obtendo até o momento? Vamos transformar esses dados em oportunidades porque profissionais estão perdendo a oportunidade de destacar no mercado por não dominar as habilidades necessárias para lidar com esse avalante de dados. Além de profissionais, a sua organização, se você é líder ou se você é empresário. Inclusive, esse treinamento, ele tem como foco atender a liderança. Uma outra questão que não dá mais para esperar é a urgência. Esse crescimento de dados é exponencial e está acontecendo e é agora. E nós não podemos ignorar. É fato. Quer queira ou quer. Você não acredite. Isso está acontecendo. E quem está deixando de olhar para isso está ficando para trás. Eu não quero que isso aconteça com você. E esses insights oculto que a capacidade de acessar o que não é imediatamente visível é obter informações precisas. É um recurso valioso que somente a combinação da internet das coisas com a inteligência artificial pode oferecer. Porque a precisão do IoT não tem igual. É diferente da gente digitalizar. A gente pega uma informação que a gente tem através de outros sistemas, anota no papel para depois passar para um sistema. A precisão do IoT é algo incrível porque não tem o risco dos erros humanos. E quando eu falo desse insights oculto é você não só perguntar, mas você abrir a mentalidade para novos questionamentos, novas perguntas e obter dados, insights e respostas que você nem estava buscando e que pode fazer uma diferença enorme para os seus projetos e para os seus clientes. Bem, o que pode estar impedindo o seu sucesso que você ainda não está fazendo isso? Falta de tempo e dinheiro? Bom, eu nem terminei de apresentar todo o curso e você já deve estar pensando, ai, falta tempo e dinheiro. Pois é. A verdade é que esse é o motivo exato que você precisa estar no curso Experiência IoT. Porque você vai dedicar um dia, sim, apenas um dia. O curso é das nove da manhã às dezoito horas. É um dia. Ou seja, desconheço outro treinamento que vai te ensinar fora da teoria e quando a gente aprende na prática, ó, você sabe, né? A absorção do conhecimento vai para oito outro nível. Você concorda comigo? E, além do que, nessa primeira turma, existe um pagamento facilitado em dez vezes sem juros no cartão de crédito e com um preço especial da primeira turma formação e experiência à IoT. Outra coisa, habilidade necessária. com o curso Experiência IoT, você vai obter essa habilidade e não só isso, você vai ter uma prova social, porque você vai desenvolver o projeto que junta inteligência artificial e a experiência IoT. Essa solução é uma prova presencial que vai te destacar no mercado para que você possa mostrar para os seus gestores ou para os recrutadores da vaga que você está concorrendo, que você verdadeiramente executou um projeto, que essa habilidade já é algo que você consegue executar. E a questão de velocidade e competitividade. Você, talvez, esteja entregando e dedicando muito tempo em atividades que geram pouco ou quase nenhuma competitividade para a sua organização, para o seu projeto, para a sua carreira, para o seu cliente. E a experiência IoT vai oferecer uma visão única de como transformar esses dados brutos em poderosos e valiosos insights. O que você vai aprender? Você vai aprender a coletar dados e para esse aprendizado você vai receber um kit educacional para você entender como acontece essa coleta de dados sensoriada e mais que isso, analisar os dados de sensores de formas eficaz. Veja, nós vamos trabalhar a inteligência artificial nas duas pontas. Vamos aplicar o Machine Learning no sensoriamento, sim, no Edge, na borda, no seu dispositivo IoT, nós vamos te ensinar e te mostrar como realizar a inteligência artificial aplicada para o dispositivo IoT. E essa análise vai também até a outra ponta, a ponta da aplicação, que é o tratamento massivo de dados onde se aplica outros tipos de algoritmos de inteligência artificial. E entre eles, nós vamos executar também o queridinho do momento, que é a inteligência artificial generativa. E aí, achou que o ChatGPT e o Gemini só está ajudando no dia a dia para você fazer uma apresentação? Não, 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 é mais que isso, é você aplicar esse potencial da inteligência artificial para os seus negócios, para o seu projeto IoT. E, consequentemente, você vai tomar decisões mais bem informadas, trabalhando de forma adequada esses dados massivos. São vantagens únicas para profissionais de todos os segmentos. Conhecimento prático, alavancagem de carreiras, e insights empresariais. Além do que, você tem uma oportunidade de network porque no Experiência IoT, na versão anterior, a equipe de elite que se inscreveu pôde gerar uma série de sinergias de negócio. E eu acho que agora não vai ser diferente. quais são os módulos que vai compor o curso Experiência IoT? A gente tem o módulo do dispositivo, você vai pôr para funcionar um protótipo, a gente vai coletar os dados de sensores, a gente vai armazenar e processar dados de sensores, a gente vai fazer experiências de dados em tempo real, e nós também vamos fazer outra experiência onde a gente vai ter um banco de dados com dados massivos para que você trabalhe também grande potencial de dados porque no dia a parte do sensor a gente não vai conseguir tantos e tantos dados assim. Mas esse protótipo você vai poder deixar funcionando na sua casa, no seu escritório ou até num POC para o seu cliente. E tudo isso tem como objetivo a entrega do último módulo que é como eu enxergo aquele dado para que ele sirva como um caminho para tomada de decisão. Bom, quem vai ensinar para vocês o nosso mentor dessa experiência é o Marcos Paixão. Inclusive, ele lançou na semana passada o livro Experiência, o livro de Internet das Coisas lá pelo Senac. Ele já tinha gestão ágil de projetos, ele também foi responsável pelo projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo junto com a CT e o Waze onde eles fizeram uma monitoração de toda a malha rodoviária da cidade de São Paulo. Esse projeto está na mídia, tem um monte de vídeos e está sendo base de decisão para mudar muitas rotas de ruas, mãos em São Paulo para melhorar o trânsito. Então, você já imagina o que o dados do Waze gera. Mas o CT, então, é alguém que tem experiência prática para ensinar vocês. Agora, a parte ruim que é apenas 30 vagas. Na verdade, 30 vagas é a lotação máxima do curso, mas já temos alguns inscritos porque nós fizemos um pré-lançamento para os nossos clientes. Ele vai ser num sábado, no dia 6 de abril, um pouco mais de 30 dias da data da estreia desse vídeo e ele vai acontecer das 9 às 18. Em um dia só, você vai viver essas experiências práticas. com exercícios utilizando sensores e dados reais que você mesmo vai coletar. O que está incluso no curso? Você vai ter um certificado de conclusão, você vai receber um kit educacional que tem uma computação embarcada e sensores. Todo o material digital das aulas vão ser entregues para você. E quais são os experimentos que você vai executar? Machine Learning no protótipo do dispositivo IoT, AI Generativa, conjunto de ferramentas e serviços para desenvolver, implantar e gerenciar modelos de AI em escala. Obviamente, nós vamos trabalhar com as principais plataformas de cloud do mercado para executar as experiências. A gente vai fazer análise desses dados em tempo real para identificar anomalias e também fazer previsões como a partir do momento que eu começo a coletar dados, eu consigo supor, prever o que vem de dados depois. e a parte de BI e Data Analytics para explorar, analisar e visualizar esses dados em diversas formas. Faça sua inscrição através desse QR Code ou na descrição que está também debaixo desse vídeo. Ficou com alguma dúvida? É só escrever para a gente. Eu te espero no Experiência IoT. Aprenda praticando, ganhe tempo e comece a gerar mais competitividade para a sua carreira e para os seus negócios. Obrigada pela sua atenção e a gente volta na próxima segunda-feira no IoT em Foco. Dessa vez a gente começa a todo IoT em Foco ser executado às 18 horas da tarde porque vocês pediram e a gente está atendendo. Então fique ligado que estamos sempre à disposição para ouvi-los e poder entregar trabalhos que façam sentido, que façam a diferença para você. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Na segunda-feira que vem não é até uma troz que estará com vocês, mas Valdir Gueren que trabalha aqui no Tudo Sobre IoT e a nossa convidada Marília Neves e eles vão falar sobre o desafio na gestão empresarial nessa era da inovação. É para mergulhar nas questões sobre conveniência e questão intergeracional no ambiente de trabalho, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, os desafios de gestão e retenção de talentos, o impacto na adoção de novas tecnologias com e a no ambiente de trabalho. Então esse é o tema do próximo IoT em Foco e como estamos em março em mês das mulheres a gente vai todo mês de março só receber mulheres. Nós temos confirmado a Petalatui que vai falar sobre inteligência artificial, ela é rede da multinacional Atos de AI e a secretária de gestão da Prefeitura Municipal de São Paulo Marcela Ruda. Então a agenda do IoT em Foco está incrível, espero que você tenha compreendido o porquê hoje não tem o IoT em Foco, mas espero que esse conteúdo tenha te inspirado a fazer mais junto com tudo sobre IoT. Um grande abraço, uma boa tarde. está aí ainda? Então corre, são apenas 30 vagas da experiência IoT. E aí e aí e aí